A Prefeitura de Boa Vista vai oferecer à população atendimentos odontológicos por meio da Unidade Móvel do Serviço Social do Comércio. A abertura dos serviços aconteceu na escola Camilo Dias e contou com a participação da prefeita Tereza Zurita. Nós estamos fazendo o atendimento com o SESC, parceria com o SESC e também nós estamos fazendo esse atendimento através da carreta porque ele pode chegar nos bairros mais distantes e aonde as pessoas não têm acesso ao tratamento dentário. A parceria vai permitir o atendimento básico a toda a população e serão disponibilizados serviços de restauração, extração, limpeza, aplicação de flúor além de serviços de orientação e promoção de saúde bucal o que agradou muito a quem aguardava pelo início dos atendimentos. Eu vim porque eu tenho criança e necessito de estar sempre no dentista e outra coisa, aqui é melhor porque você é encaminhado para outros lugares e a participação dos dentistas, você tem criança, eles sabem o que fazer. Ah, eu acho super legal, porque nem todos nós temos condições de pagar para nós, para nossos filhos, né? Então, assim, eu achei nota 10, essencial. A intenção é percorrer vários bairros da cidade, oferecendo atendimento gratuito às pessoas e para realizar os atendimentos foram disponibilizados seis cirurgiões dentistas e seis técnicos de saúde bucal. Olha, de acordo com a demanda local, a prefeitura tem um estudo das necessidades aqui da cidade e nós vamos orientando de acordo, isso vai ficar muito mais a critério da prefeitura da localização do Donto Sesc. Doutora, 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 d Obrigado.